para fazer uma mixagem de estúdio usando apenas um notebook. Então, só para recapitular o que eu estava falando para vocês, tá ligado? Então, mano, mixar é um dos grandes diferenciais de um beat com qualidade de estúdio, beleza? O ato de mixar é fazer, na verdade, com que todos os instrumentos do seu beat soem de forma equilibrada, beleza? Além disso, é na mixagem que se adiciona os efeitos e que reforça a estética do som. Então, se o seu som tem uma estética mais sombria, na mixagem você vai fazer coisas com que aquele som fique mais sombrio. Se a sua mix é uma parada mais feliz, você provavelmente vai querer ter um som mais brilhante. É daí que você, além de você deixar tudo de uma forma bem harmonizada, bem equilibrada, além disso, você vai reforçar a estética do som que você está fazendo, tá ligado? E isso é uma coisa que você define no início, na hora que você está começando o seu beat, tá ligado? Como eu disse, mixagem não é masterização, são dois processos diferentes.